Eita, que vestido lindo! Olha isso! Não, gente, é o... Dá espaço para o vestido. Até vai cair o negócio ali, vê ali pra mim. Gente, não, é muita roupa, olha, é muito vestido. Então, o negócio é o seguinte, vai fazer cinco anos que eu casei, daqui nove meses. Nove meses. O Jeter estava no dia do meu casamento porque você vestiu... A sua mãe e a sua sogra. A minha mãe e a minha sogra, aqueles vestidos lindos, foram ele que fez. Agora, gente, o negócio é o seguinte. Não sei se eu já disse pra vocês, mas cinco anos depois, cinco anos é uma data muito importante, não é? Importantíssima, cinco anos não é à toa. É pra gente renovar votos, né? Por favor! Então é isso que eu quero falar pra vocês. Vai rolar uma mega festa de casamento, Karol. Opa! Tô muito empolgada, tô muito feliz. E aí, o Jeter, o Jeter é aquele menino que lá no carnaval salvou a minha pátria porque o estilista que eu tinha contratado pra fazer as minhas roupas tinha... Andando pra trás. Me deixava na mão. Desculpa, nada contra. Não, o Jeter foi um querido na época. Vocês lembram, né? Lá de Bauru, ele nem perguntou, você quer que eu faça alguma coisa? Ele já fez e já trouxe. Bateu na minha porta e falou, vim de Bauru pra te socorrer. Falei, caramba! Eu fiquei encantada com aquela... Porque, às vezes, as pessoas crescem na vida, aí o povo vira e fala, é sorte. A gente sabe. Não é sorte, não, gente. Isso é perspicácia, é força de vontade. Olha, nem pedi, ele nem me falou nada. Apareceu de Bauru, interior de São Paulo, aqui na capital pra poder me vestir. E salvou a minha pátria. Aí, o que que aconteceu? Ele tinha ficado de fazer um vestido pra mim, bem bonecona, bem princesinha, bem bonitinha. Falei, tá. Aí ele veio trazer o vestido, que ficou lindo, que eu não vou mostrar agora, porque eu quero usar no dia do meu aniversário, que tá chegando. Então, vou deixar pra usar na ocasião. Aí eu posso te marcar. Só que aí o Jeter pegou... Olha como a pessoa é ousada. Virou pra mim e falou assim... Eu vi que você fez um post e tal, você vai fazer cinco anos de casada com o Chico. Você vai renovar votos? Eu falei, vou. Então, vai ter outro casamento? Eu falei, vai. Ele falou assim, então, eu vim aqui porque eu quero te vestir. Eu quero fazer esse vestido de noiva. Aham. A mais pura verdade. Não é mentira isso. Eu falei, nossa, menina, eu gosto de gente assim, viu? É claro que eu não tinha... Eu vou te confessar. No primeiro momento, né, que eu pensei nessa festa, nessa renovação de votos, porque eu quero estar vestida de noiva linda, maravilhosa, pra viver de novo, vivenciar aquela primeira ocasião, que foi incrível. O que eu pensei? A gente pensa sempre numa grande empresa, porque eu quero um vestido caro. Aham. Você tá sabendo. Justo. Tô sabendo. Né? Bem acinturado. Sim. Bem princesona. Parte da spoiler. Já tá. Mas a gente... Aí o Jeter pegou e falou assim, eu quero fazer esse vestido. E eu achei muito digno, assim, essa ousadia. E eu amo gente ousada, eu amo gente corajosa. E eu falei pra ele o quê? Pensar bem. Pensar bem. O que que eu te respondi? Eu já pensei. Já pensei? Pá na minha cara. Eu gosto de gente assim, tá vendo? Porque eu falei pra ele, ó, antes de a gente fechar esse negócio, pensa bem, porque eu vou ser extremamente... Chata. Chata. Eu sei exatamente essa palavra. Pensei que você ia responder exigente. Mas eu usei exatamente essa palavra. Eu vou ser muito chata com esse vestido. Porque é um sonho pra toda mulher, é um sonho pra todo casal. A gente quer uma festa muito linda, com todos aqueles fornecedores, com tudo que a gente teve direito. no primeiro casamento, mas com muito mais leveza, com muito mais... Vai ser muito mais prazeroso. Agora é a hora do prazer. Porque no primeiro casamento a gente fica tão nervosa que a gente nem vê as coisas acontecerem, né? A gente não curte a festa, não curte o vestido e tal. Vou falar em vestido. Eu vou mostrar pra vocês o meu primeiro... Só pra gente ter o gostinho e relembrar o que foi aquela festa, esse vestido épico que o Gugu Fernandes... Não é o Gugu Fernando? Gugu Fernandes. Gugu Fernandes. Vou pegar pra vocês. Pega ali pra mim. Que o Gugu Fernando fez. Ah, é? Tá, tá aí. Pensei que tava no armário. Que o Gugu Fernando fez pra mim com a Bela Ângela. E agora, por ousadia, quem vai fazer é o Jeter Michelini. Que já vem me vestindo, que já fez várias coisas pra mim, que é super caprichoso, gente. Olha esse vestido. Olha que... Ah, meu Deus. Esse vestido também era lindo, né? Ele era, não. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Todo fechado, todo rainha, todo formal, tradicional, bem família e tradicional brasileira. É um vestido lindo, não é? Maravilhoso. É um vestido maravilhoso. Então, assim, não sei ainda o que a gente vai fazer. Eu quero que você agora volte pra casa e que você pense... Eita, que vestido lindo. Olha isso. Ó. Não, gente, é o... É o espaço para o vestido. Até vai cair o negócio ali. Vê ali pra mim. Gente, é muita roupa. Olha, é muito vestido. Muito rodado, muito lindo mesmo. Chico, você diz sim. Ó, então, é assim, como você já sabe agora como é que foi o primeiro vestido? Porque você estava no casamento também, você já tinha visto. Todo mundo já viu esse vestido. É o vestido mais famoso do casamento, mais famoso do planeta agora. O vestido do ano. Foi o vestido do ano naquela época e ninguém superou. Ninguém superou, essa é a verdade. E quem já casou já separou. Chupa, Luisa Sonza. Eu tô casadíssima. Chupa, Luisa Senunes. Olha só, tá aqui o vestido maravilhoso, mas eu já usei o vestido, então, que é bem, 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 bem enrodado. Porque era sonho de princesa. Quando eu fiz esse vestido, eu falei assim, eu não quero que caiba em nenhum carro. Então, nós tivemos que mudar até a limusine. Aliás, vai ter limusine agora também. Vai ter tudo. E eu quero dançar muito, nossa, eu quero dançar muito, mas eu quero um vestido que eu não precise tirar na festa. A gente pode pensar, tem muitas opções, né? Sim, a gente pode pensar em colocar um vestido dois em um, uma saia longa, depois por cima com sereia, podemos também pensar numa calça, sei lá, vamos ferver as ideias. Ai, meu Deus! Eu não vou dar spoiler, vou deixar isso pra você. Não, mas eu não vou dar também, não. Eu quero que as pessoas vejam isso só no dia do casamento, que vai ser dia 8 ou 9 de junho. Isso. A gente tá decidindo a data, né? Isso mesmo. Mas logo, logo vai ser anunciado. Vai, deve ser dia 8 de junho, eu acho que vou bater o martelo nisso, porque eu casei no dia 8 de junho. Sim. Então é bem no dia que faz realmente 5 anos. Eu espero que até lá não tenha pandemia. Não vai ter, se Deus quiser. Porque se tiver pandemia, vou ter que casar aqui dentro, sozinha, eu e Chico. Mas eu venho pra te vestir. Você vem pra me vestir. Combinado, então? Combinado, fechou? Ó, diante de tanto seguidor que eu tenho, graças a Deus, eu quero que você se comprometa de que eu posso ficar tranquila com esse vestido. Está comprometido, mais do que comprometido. Eu não venho à toa. Você tem certeza. Absoluta. Vai fazer. Já está feito. Vai arrasar. Já arrasamos. Não vai ser vestido de mil reais não, hein? Claro que não. Estou brincando. Depois a gente fala de valores. Obrigada, viu? Vai, gente. Olha, eu estou deixando, eu vou deixar ele me vestir porque eu acho que a ousadia desse menino, a perspicácia dele é uma coisa que me encanta. E eu gosto muito de gente assim que luta pelo seu espaço. Você merece. Você merece me vestir nesse casamento, tá? É uma honra. Realmente é uma honra. Não é um casamento qualquer, você sabe disso. Já falamos no bastidores e pra mim é realmente muito importante e gratificante fazer parte desse casamento mais uma vez. Assim como eu fiz o primeiro, fazer novamente junto com você. Ih, nove meses passa voando. É melhor começar a trabalhar já. Ó, já vou até catar tesouro e começar. Gente, então é isso. Eu só passei pra anunciar pra vocês que vai ter casamento sim. Sim. Que vai ter festa sim. Provavelmente deve ser dia oito de junho que é uma terça-feira, não é isso? Isso mesmo. Dia nove que eu queria na quarta. Na quarta. Eu queria que fosse uma quarta porque o primeiro casamento foi numa quarta e foi muito bom. Então, mas aí como o dia oito é na terça, tá na terça mesmo, né? Já fechei. Fernando Birkoff vai fazer o dia da noiva. Elaine Maldonado vai ser a minha cerimonialista, o pessoal do Bife Morenos. Gente, que bife foi aquele? Sensacional. Vamos repetir a dose? Por favor. Então tá combinado. Digno. Diga, vamos repetir a dose. Digno. Dora, Bife Morenos, pode marcar na agenda dia oito de junho. Já fechei. Fechado. Então tá. Dia oito de junho. Fechou, assim de repente, ok. Fechado, oito de junho. Arrasa. Arrasamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto